Música Pra você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo, um jogão de bola. Isso pra você curtir, como quem gosta de futebol. Quase tudo pronto, é hora do apito, é hora da bola rolar. O juiz arruma o cronômetro, bola em jogo pra você ligado na Globo. Um rigorosíssimo equilíbrio nos confrontos entre esses dois times. Por isso que eu acho que o jogo vai ser aberto. Bateu pro gol! Rafael Moura. Léo. Faz a bola esticada. Olha que boa a bola! Artilheiro também erra! Bota o time pra correr. Olha que boa a bola nas costas da zaga. Chegou perigosamente! Gol do Bragantino! Gol do Bragantino! Se gol difícil o cara faz, gol fácil, bola pro fundo do gol! 1 a 0! 1 a 0! Resta agora a consequência. Como é que esse time vai se comportar depois de levar o gol. Falta! Deu bem o bote e conseguiu tomar na bola. Quando o juiz apita aí o final do primeiro tempo. Aqui, fim de primeiro tempo. 1 a 0! E a bola está em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Bota o time para correr. Limpou. Bateu! Para o gol! Gol do Bragantino! Gol do Bragantino! Mas foi um ataque em massa e vai para o fundo do gol! Quando baixa a confiança, a coisa fica feia, viu? Porque ao invés de fazer a coisa mais simples, procura fazer aquela que vai te dar... Olha que boa bola! Fua! 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 Raul Bola foi boa Faz a jogada Pode fazer o gol Bate firme, bate forte Mas bate pra longe do gol E aqui o jogo está encerrado